Fala galera, bem-vindo ao canal do Raider, dessa vez aí, como jogar na jungle. O vídeo de hoje vai ser eu jogando o Divi, mostrando pra vocês como rotacionar, como fazer os objetivos, como ajudar o seu time com ganks, como fugir também na hora certa, é isso aí, vamos lá. Bom, primeiro, onde eu começo? Galinha, pedra ou head? Vai depender muito. Do head, você começa quando você quer fazer os objetivos rápido, né? Se você começar pela galinha, quer dizer que você vai fazer galinha, head, pedra e dá um gank na bot. Se você começar na pedra, você vai fazer pedra, head, galinha e dá um gank no mid. Eu aí fiz a galinha, vem pro head, smite o head, veio pra pedra. Se eu tiver a oportunidade, eu já vou ali na lane. Olha o que eu fiz. Já peguei esse parque, ele teve que fugir. Flechou. Zero e flechou também? Acho que flechou. Quase levamos. É isso aí. Não deu certo, mas eles gastaram o recurso. A gente também gastou um pouco, porém a vantagem foi nossa. Limpou todo o lado de uma lane, já vai pro aronguejo. Talvez vai ter uma fight aqui. Isso já vai ditar muito a regra aí de quem vai ser o cara do smite. Porque vai ser uma briga de smite ali, ou então alguém vai quebrar o outro na porrada. Fez o aronguejo, teve a oportunidade de dar outro gank? Por que não, né? Fica ali na moita já. O time sacou. O ADC já ficou na moita comigo. O Kork pulou. Acertei. Acertei a primeira habilidade. Só que o Pyke era bom na fuga, viu? Deu ruim pra Lulu. Vamos ver se o Kain morre. Não morreu. Eu acabei morrendo. Foi ruim isso aqui, viu? Kain chegou na hora certa, mas... A Lulu saiu bem e o Kain quase morreu. Foi 50x50. A gente demorou demais ali. Não se abala com essas mortes do início do jogo. Já vai farmar. Tô fazendo o cachorro, vou fazer o sapo e o blue aqui. E vou pro gank. Quando tiver um aronguejo sobrando, sempre faça ele. Por quê? Ele dá visão do rio. É uma visão a mais aí pro seu time. Olha o Darius, olha o Darius. Flechei. Ult nele. Mata e sai. Clean. Clean. Não deixa os caras vazar, não. Sua ult serve pra isso. Galera, seja com qualquer jungle. Você faz a limpeza da sua wave e já fica perto do objetivo. Não fica distante. 5 segundos vai nascer o dragão. Eu já tô lá. Se você tiver com um boneco que é forte como a Vi... Como a Shivana... Você já fica perto lá pra tentar fazer o objetivo. Consegui fazer um gank. Excelente. O mid ali já tá na desvantagem. Mas fica perto do objetivo. Consegui levar um aqui, mas o Cain tá forte, cara. O Cain, depois que pegou aquela kill lá, ele ficou fortinho. O Yasu me ajudou. Foi pra cima do Cain. O Cain teve que resetar o objetivo. Bateu no Cain. E eu tô chegando lá, ó. A morte do Yasu foi excelente. Nem sempre morrer é ruim, cara. Ele resetou o objetivo e a gente vai tentar fazer. Espero o melhor momento pra entrar no covil. Sem pressa, com calma. O primeiro turno foi destruído. A fight tá rolando. Consegui pegar um com sangue baixo. Peguei, eu fiz. Vou acabar morrendo. Consegui fugir por cima. Aqui não tem... Eu poderia ter ido por baixo, mas o Cain ia atravessar e me pegar. Eu tentei suicidar, só que ele tinha me batido. A kill ficou pra ele. É aquela. O Jungle não faz milagre. Ele precisa da... A ajuda do time. O Darius acabou levando o objetivo lá em cima. Morreu, mas levou. E o Cain levou aqui embaixo. Enquanto eu tava morto. Não tinha o que fazer. Mas não se abale, cara. Vai farmar. Fica forte. E continua a fazer os seus objetivos. Tá rolando aqui... Uma fight no mid. Eu vou chegar lá. Levantei os dois. Minha ulti comba com a do Yasuo. Eu já sabia disso. Eu sabia que ele tava coach. Que eu olhei. Fui lá ajudar ele. Levamos dois aí. Olha a vantagem. Dica em relação a build. Build de Jungle. Sempre vai ser variável. Dependendo da partida. Essa partida aqui. Eu tô fazendo uma build. Que ela vai de Trindade primeiro. Então a Vi sempre vai fazer um item que é meio... Tanto faz. O Trindade é o tanto faz, né? Tipo, ele tem vários atributos. Nenhum deles é tão grande. Ela fica com um atributo Coringa na mão. Lulô... Ultou em mim. Eu tentei pegar o Pyke. Levei ele. E a gente levou o Fizz aqui embaixo. O time viu que ficou forte quando se junta. A gente tava morrendo um por um, né? Quando a gente ficou junto da Lulô... Deu melhor. Deu bom. Aproveita e limpa a Jungle ali e vaza fora. Atrapalhei ele fazer o Blue. Ele não conseguiu fazer o Blue de jeito nenhum. Eu bati no Blue e o Blue voltou. A gente tá fightando até Blue, cara. Bom pacote do... Do Cork. Excelente. Consegui pegar esse Cain. Ah, fugiu, mano. Deu Flash, deu Flash. Aralto nasceu. Vamos fazer esse Aranguejo aqui. O Cain, ele vai ficar perto ali do objetivo. Viu que ele ficou nas galinhas. Eu já bati aqui. Puxei o Aralto pra frente. Quero nem saber. Vou começar a bater nesse Aralto aí. Se ele quiser, vai ter que vir aqui roubar. Tomou a ult. Lulu ultou em cima de mim. Deu um combo aí, né? Que eu levantei ele. Excelente. Excelente, mano. É isso aí que você tem que fazer, cara. Você tá batendo no Aralto lá, mas você não é burro, né? O cara chegou perto. Teve a oportunidade de matar ele e mata. A Lulu acabou matando o Aralto porque eu esmitei o... O Cain. Galera, de segundo item aí eu fechei a botinha de teleporte. E aí eu precisei dela agora e já upei pro mid. E eu fechei o Anjo Guardião já. Foi excelente porque... Viu aí? Deu um gauge, cara. Consegui levar dois ali. Eu teleportei pro mid direto. Eu não perdi tempo. E o Dragão Infernal nasceu. A gente tá com superioridade numérica. Quatro batendo no Dragão Infernal. Esse Cain, ele vai ter que dar a cara aqui pra tentar roubar. E eu não vou deixar, mano. Esmitei e já era, Cain. Fica chupando o dedo aí. Olha, eu fiz dano bobeira. Adiantei. Bati nele. A Lulu ultou em mim na hora certa. Ele teve que fugir e a gente levou a torre. O inimigo, ele foi destruído. O inimigo estava ali, ele tem ult. Eu também tenho. Vamos ver se a gente compra essas ult. Utei, levantei, ele veio e creio. É isso aí, mano. Boa, a Lulu levou a kill, mas... Ele não ia fugir de jeito nenhum. Eu ia pegar ele no smite ali. Sempre o ar do baron. Deixei uma ordem que a gente não tinha visão. Vi que a oportunidade era boa, já comecei a bater. O Kork estava lá comigo, ele tem muito dano. A Lulu me bufando. Vamos espancar esse baron aí de dois mesmo. Não fiz ultou em mim, mas eu tenho escudo. Vamos ver se eu smite. Boa, redenção em mim. A Lulu jogou. Smiteou. Cara, o Kain chegou e smiteou na minha frente, velho. Deu um ódio disso, mano. Caraca, mano. A gente tirou todo o life do Kain. Do baron e o Kain veio e só smiteou, mano. Ai. Acontece, tá? Mas nunca se abala com isso, cara. Eles pegaram o baron, mas a gente está mais forte. Então vai, mata eles e dá o troco, mano. Não deixa barato, não. É isso aí. Vamos levar todo mundo. Eu morri, mas agora eu tenho GA. Eu voltei com a GA. Foi um recurso aí. Double do Kork. E agora eles já perderam o baron praticamente. Eles só adiantaram uma wave, que foi a da side da esquerda aqui. Vamos levar a torre, vamos levar tudo. Olha o Pyke maluco, mano. Nossa, mano. Deletado, né? Onde ele zoneou. Dá até para dar GG. Vamos ver se a gente dá GG. Tchau. É três batendo o Nexus. Espero que tenham gostado. Como jogar de jungle. Nesse aí eu escolhi a V, que é um excelente jungle inicial aí. Para quem não está há muito tempo no jogo e não sabe jogar de jungle. Ela dá muito dano. 9 barra 3 barra 10. Você vê que minha build ficou muito zoada. Que é GA e Solari. Com uma bota de teleporte. Com uma bota de teleporte. Mas olha lá o dano. 19 mil. Fiquei o top dano do meu time. Dei mais dano que todo mundo do time de lá. E nem tinha itens assim que dá tanto dano. Só o Solari aí. Praticamente. O GA não dá muito dano. Ele tem dano de ataque, mas... O importante do GA é a passiva. Deixa o like. Se inscreva no canal e fui!